Fala galerinha, eu sou o professor Tiago, diretamente do Link Lição de Casa da Secretaria de Educação. Vamos para mais uma semana do quinto ano? Lembrando que todas as nossas atividades possuem uma adaptação para estudantes com deficiência. Lá nós temos vídeos, gráficos e imagens para facilitar a aula das nossas crianças. Não deixem de fazer que está muito bacana, tudo bem? Vamos lá, lição de língua portuguesa. Conto a girafa sem sono. Essa semana, um pouquinho diferente, nosso texto, a nossa história não estará em formato impresso lá na nossa apostila. É um vídeo bem bacana, diretamente no YouTube, que vocês poderão assistir para responder as perguntas. Lembrando que, conto, qual é o gênero textual? Conto. Um conto é uma narrativa. Nossa, professor, uma narrativa? Narrativa é aquilo que conta algo, que descreve uma situação ou uma história, tudo bem? Que cria um universo de seres de fantasia ou de acontecimentos. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagem, ponto de vista e um enredo. Não deixem de fazer, está muito bacana, muito legal. Na sequência, vocês terão algumas perguntas para responder em torno dessa história. A girafa sem sono. Vamos lá, matemática, interpretando e resolvendo problemas. O professor Tiago trouxe algumas dicas para vocês. E lá nós teremos duas situações, problemas centrais. Onde, a partir delas, vocês terão que resolver algumas questões. Está muito fácil, lá, lembrando as nossas operações. Conte de mais, de menos, vezes e dividir. Não tem segredo, tudo bem? Vamos lá para a dica do professor Tiago. Leia com atenção o problema e entenda o que está sendo perguntado. Pessoal, essa dica eu sempre falo para vocês. Leia o problema com calma, com atenção, para conseguir entender o que se pede. Tudo bem? Continuando. Faça desenhos da situação ou anote dados que você acha importante. Então, enquanto você vai lendo, fala lá. Por exemplo, João tinha 32 balas. Anota lá, 32 balas. Faz o desenho da bala para que você tenha certeza de tudo o que você está lendo e interpretando. Tudo bem? Organize tudo e pense em forma de resolver esse problema. Depois que você foi anotando todos os dados, você precisa organizar as ideias para poder entender o que você precisa fazer. Muita atenção. Utilize as formas que você escolheu para resolver os problemas. Contas, figuras e etc. Lembrando que você não precisa só usar aquele jeito tradicional. Tudo bem? Vá pelo caminho mais fácil. Eu sempre digo para vocês aonde você se sente mais confortável. Não tem problema. Faça do seu jeito. Ok? Reveja as suas contas e forma de pensar. Se estão corretas. Converse com outras pessoas. Nessa hora, chama o papai, a mamãe, o vovô, o irmãozinho e bate um papo sobre como você fez para você entender se está certo ou não. Tudo bem? Vamos continuar? Ciências da natureza. Compreendendo fenômenos. Professor, vamos lá. Vamos lá. Diferença entre calor e temperatura. Muitas vezes você diz assim, nossa, como está quente. Isso é o calor. Mas, muitas vezes você confunde o calor e a temperatura. Vamos entender um pouquinho qual é essa diferença? Lá no nosso material nós teremos um vídeo para vocês entenderem de forma mais lúdica que é esse vídeo aqui. Mas, o professor já vai adiantar um pouquinho e explicar para vocês qual é essa diferença. Tudo bem? Então, temperatura. Todo mundo já viu, provavelmente, um termômetro. Você pode não ter visto o termômetro que está aqui, mas você já teve que medir sua febre. Agora, muitas vezes, a gente está indo no comércio, tem aquele de pulso que o pessoal mede a nossa temperatura. O que é o termômetro? Ele mede o grau de calor ou de frio de um ambiente ou de uma pessoa. Basicamente, simples, é isso o que é temperatura. É o termômetro que mede grau de calor ou de frio de um ambiente ou pessoa. Tudo bem? Agora, vamos para o calor. Nossa, está muito quente aqui. O calor nada mais é do que a energia que um objeto transmite para o outro. Professor, dá um exemplo. Não estou entendendo. Vamos lá? Então, vamos pegar um exemplo muito simples e fácil. Acendo o fogão, coloco uma panela lá em cima com água. A água, no início, ela está fria, ela não está quente. Então, o fogo, ele transmite, ele transfere o calor das chamas para a panela. Tudo bem? Então, isso a gente está falando do calor, que é uma energia. Essa energia que o calor transmite, ela passa para a panela. A panela, ela aquece. E o que acontece com a água? Ela começa a esquentar. Tudo bem? Agora, eu preciso saber qual é a temperatura dessa água. Opa! Eu vou lá, coloco um termômetro e aí eu vou medir a temperatura. A temperatura nada mais é do que eu vou lá e vou descobrir qual é o tamanho do calor que essa água tem agora nesse momento. Tudo bem? Simples e fácil. Calor é uma energia gerada e temperatura é o valor daquela medição que eu vou fazer. Os exercícios estão legais, vocês vão ter esse vídeo e algumas questões para vocês irem comparando. Está muito legal, não deixem de fazer. Continuando. Ciências humanas, história. Então, na nossa atividade de história dessa semana, nós vamos fazer uma comparação. Nós vamos ver diversos eventos, ok? Relacionado ao dia dos mortos. Então, nós tivemos aí o dia 2 de novembro, que no Brasil é o dia de finados, tudo bem? Então, vamos comparar um pouquinho para entender em outros países, em outras regiões, como isso funciona. Então, no México, nós temos o dia de los muertos, que é o quê? É o dia que eles acreditam, né? Que eles vão lá e fazem oferendas para os mortos. Seja de comida, seja de flores, muito parecido com o dia de finados aqui no Brasil, tudo bem? Mas lá na cultura deles, através dos índios, dos incas e dos aztecas, eles acreditam que nesse dia, os mortos, eles voltam para a terra e eles entram em contato com as pessoas, ok? Eles não conseguem ver, tá? As pessoas não veem. Mas essas oferendas servem o quê? Para saudar, para poder homenagear essas pessoas no dia de los muertos, tudo bem? Vamos comparar com o do Brasil? Dia de finados, tudo bem? No dia de finados, também dia 2 de novembro, no Brasil, o que nós fazemos? Normalmente, é aquele dia que a gente lembra com saudade das pessoas que já se foram. Então, muitas pessoas levam flores no cemitério, vão lá e acendem uma vela, fazem uma oração. Então, dependendo da sua crença, existem diversos eventos diferentes para celebrar esse dia, tudo bem? Muito parecido com o dia dos mortos, só com a cultura um pouquinho diferente, tudo bem? Então, agora, vamos comparar com o Halloween, que é da cultura norte-americana, tudo bem? O Halloween, ele é lá nos Estados Unidos, o dia que as crianças e as pessoas se vestem de monstro e vão nas casas perguntando do seu travessura, tudo bem? Mas, a origem do Halloween nos Estados Unidos, ela vem da cultura celta, que lá na cultura celta, era o dia dos mortos, onde eles também se vestiam de monstros para celebrar essa data, muito parecido com o dia dos mortos, tá? Ela também marcava o fim da estação do verão. E o porquê que a gente tem a cultura da abóbora e de alguns legumes? Porque era o fim da estação e que abria a colheita, tudo bem? Então, lá eles tinham à mão as abóboras e outros legumes muito característicos da época, legal? Então, façam essa comparação, lá vocês terão um questionário para poder comparar uma cultura com a outra, o que acontece em uma, o que não acontece na outra e vai estar muito bacana de se fazer, tudo bem? Lembrando que o Halloween, hoje, também é muito exercido no Brasil. A gente tem muitas festas hoje no Brasil, onde a galera se fantasia e vai lá se divertir. O que é legal é que a gente mistura um pouco as culturas de diferentes lugares, tudo bem? Próxima lição. Continuando, Ciências Humanas e Geografia. Vamos lá? Então, nós teremos duas paisagens bem distintas, ok? Uma retratando o meio rural e outra retratando o meio urbano, ok? Simples assim. E aí vocês terão que fazer uma comparação dessas duas imagens. O que nós queremos que vocês entendam? Eu quero que vocês, a primeira atividade lá vai ser o crescimento populacional. Vocês terão que fazer uma breve pesquisa sobre crescimento populacional. Então, nós queremos que vocês, através dessas duas imagens, vocês entendam que todo o ambiente urbano já foi um dia um ambiente rural, tudo bem? E a partir disso vocês vão entender o porquê que o ambiente rural se transforma em um ambiente urbano. Eu não posso explicar mais porque a atividade justamente é vocês descobrirem, através de uma pesquisa, essas comparações e o porquê que esse ambiente muda, tudo bem? Façam que está bem legal. Galerinha, por hoje é só. Muito obrigado.